O que mais tem se falado nessas últimas semanas aí são sobre jogos e sobre a influência dos jogos em relação às pessoinhas, ainda mais às pessoinhas mais novas. Este NPC aí do Resident Evil 4 veio ali falar que os jogos influenciam as pessoas e tem que ficar de olho na mesma discussão. A gente vai estar em 2150, ano de lançamento do Half-Life 3 e as pessoas ainda vão estar falando que os jogos violentos influenciam as pessoas a fazer besteiras. E neste vídeo eu quero falar sobre isso, de nove jogos aí que tem ali uma violência um tanto elevada e ainda assim muitas das pessoas jogaram, a gente jogou e a gente continua pessoa gente fina. A gente nunca fez nada de errado e o que prova de que pessoas com mentes conturbadas vão fazer isso. Não interessa se é um jogo ou um filme ou um livro que vai influenciar, a mente da pessoa está perturbada meus amigos, não tem nada a ver com joguinhos. Antes de a gente começar só quero falar que está tendo uma rifita de Playstation 4 por um real aí, então acesse o primeiro link na descrição para você participar, deixe seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Antes de existir esses jogos violentos etc, o mundo era desta forma, era uma paz, não havia brigas, não havia conflitos. Entretanto, saiu GTA e o mundo simplesmente nunca mais foi o mesmo, virou de cabeça para baixo. GTA é o marco de quando a gente fala de jogos ali, né, sobre violência e sobre coisas que a gente pode fazer dentro dos jogos. Afinal, né, o jogo sempre deu uma liberdade muito grande para os jogadores. O jogo se popularizou muito mais no GTA 3, no GTA San Andreas, onde a gente teve uma imersão maior. Os jogos se tornaram 3D, ficaram bem mais realistas, né, e a gente podia fazer tudo o que a gente quisesse, né. Passar ali pelas pessoas de forma carinhosa, tratar as pessoas com muito carinho e amor dentro desse jogo. Fazer tudo o que você quisesse na cidade e ainda por cima você jogava com o cara que era considerado ali o bandido, né. Óbvio que esses jogos sempre deram muito o que falar e sempre que acontecia algo no mundo real de errado, sempre a galera tentava culpar os jogos. E GTA e a Rockstar passaram muito por isso com os seus games. Então é óbvio que o GTA precisa abrir essa lista porque ele é um dos pivôs quando é esse assunto. O coitadinho sempre tá ali pra levar as críticas mais que os outros jogos. E um jogo que fez parte basicamente de toda a casa de uma pessoa que tinha videogame nos anos 90 é o Mortal Kombat. Que assim, né, pra mim ele é o primeiro jogo ali que saiu da bolha realmente no quesito de mostrar as coisas de uma forma mais ali, né, ketchup, mais violentinhas, né. Foi ele, não tem como, né. Embora claramente a gente tinha jogos ali também pesados como esse, tem que garimpar muito pra lembrar alguns deles. O Mortal Kombat não tem como, né. Ele simplesmente saiu dessa bolha e apresentou pro mundo que jogos podem ser assim. E óbvio que isso sempre foi cercado ali de polêmicas e etc, né. E o Mortal Kombat era muito massa, né, na época principalmente, porque ele era muito realista pelo fato de que ele usava atores reais nas sprites, né, clássico desses jogos. E a apresentação dos fatales que eram formas extremamente criativas de você fazer um carinho no seu inimigo. Era maravilhoso, né. E esse jogo aqui, várias mães ali se parassem pra olhar e ia querer que o filho não jogasse. Muita gente jogava com os amigos, jogava de formas escondidas, enfim, né. Todo mundo jogava e fazia até campeonatinho do game pra juntar a galera. Isso aí eu fazia muito, cara. E olha que eu não sou o cara de muito de jogos de luta não, mas o Mortal Kombat foi um dos que eu gostei muito de jogar. E até os dias de hoje ele mantém essa essência, né, de brutalities, fatalities e formas muito criativas de derrotar o oponente. E sempre com um bom uso daquela linda violência. Pois é, né. E ninguém chegou na escola fazendo um fatality no amiguinho. Cá entre nós, né. Resident Evil misturava, né, uma questão ali de terror e também, obviamente, uma pitada boa ali. De violência, né, a gente tinha uns zumbizinhos e a gente tinha muito medo, né. Esse jogo aqui não dá nem tempo de me influenciar em nada. Porque quando eu joguei, o primeiro que eu peguei foi o 3. Eu tinha tanto medo que eu nunca zerei ele na minha época. Eu começava o começo e parava de jogar. Eu acho que a única coisa que ele me influenciou foi a ser medroso mesmo. E a usar fraldas, talvez. Acho que no máximo ali, sabe. Mas, óbvio que Resident Evil pra sua época e aquelas cutscenes. E as coisas que aconteciam também em game eram extremamente imersivas, medonhas e muito especial. E óbvio que pra juntar com tudo isso, a gente tinha ali as paradas um pouco mais coloridas. Pra não dizer ao contrário, né. E óbvio que fez também parte da infância de muitas pessoas aí, né. Talvez a única coisa que esse jogo tenha me influenciado foi usar óculos escuros igual o Wesker. A única coisa estilosa desse jogo. Mas fora isso, 100% tranquilo. Dead Space. Cara, embora eu ache que o Dead Space foi o jogo mais atual que eu coloquei aqui, né. O foco foi colocar jogos mais antigos. Que fez parte da maioria das pessoas aqui do canal. Que já são um tanto mais velhas, né. E até com as pessoas mais novas, eu sei que jogaram muito desses jogos. Só que o Dead Space é legal. Porque ele também se envolveu meio nessa polêmica. O Dead Space claramente é um jogo que tem muito desses elementos. Principalmente quando o nosso personagem falece. São várias formas de criativas de fazer o nosso personagem falecer dentro do jogo. Mas o Dead Space, ele se envolveu em polêmica na época. Com as mães do jogo. Só que foi legal porque... Tipo, não foi uma polêmica que surgiu. A EA fez de propósito. A EA chamou 200 mães para assistir a propaganda do jogo. Com aquelas cenas de Dead Space bem, né. Lindas, né. E a Rob viu que isso daí, né. Faria as mães reclamarem muito. A EA sabia disso. E as mães ali criticaram. Falando até que o jogo era obra do demônio. Tudo friamente calculado, né. Porque, às vezes, o marketing negativo é um marketing positivo. Olha a ideia dos caras. Os caras foram mexendo o vespeiro, mané. E a EA lançou até a campanha na época. Se sua mãe detestou o jogo, ele é bom o suficiente para fazer parte da sua biblioteca. Isso daí deu o que falar na época. Mas foi maravilhoso. Vai, foi um baita de um marketing engraçado aqui. God of War. No Playstation 2, isso aqui deixou o jovenzinho chocado. Eram diversas cenas em que o Kratos simplesmente não perdoava ninguém. O deus da guerra surgiu derrotando e eliminando quase todo deus que aparecia na sua frente. E era um jogo bem maduro para a sua época. Mas, claramente, que a maioria das pessoas que jogaram God of War foram pessoas mais jovens. E são pessoas que hoje estão de boa. Construíram famílias. Estão tranquilas e não fizeram nada de errado. Pois é, né? Que estranho. Por que não aconteceu o oposto? Por que não existia uma excursão das pessoas indo até o Monte Olimpo para descer o sarrafo nos deuses lá? Eu fico indignado por isso não ter acontecido. Como essas pessoas não foram influenciadas dessa forma? Isso, para mim, é um deveras absurdo. Postal. Eu acho que esse aqui é o limite do limite. Esse aqui não tem como, né? Assim, não se envolver em nada. O primeiro postal, que era a visão top-down, o objetivo dele era simplesmente tacar o terror em tudo. Você podia... Cara, era isso, né? Sair e tacar o terror. E esse jogo, óbvio, que fez muita polêmica na época. Porque, diferente de muitos jogos, que, de certa forma, você tinha uma justificativa do porquê as coisas estavam acontecendo. O postal não tinha muita, não, tá? E aí lançou o Postal 2, que já foi uma parada 3D. Que negócio era pior ainda. Você podia fazer cada coisa ali com os NPC do jogo, que deixava até os caras mais adultos bolados fazendo isso aqui. O postal, eu acho que é o jogo mais pesado desse estilo. Embora ele ficou bem no nicho ali, né? Pelo menos, no meu círculo de amigos, o postal não era um jogo muito comentado. Eu fui descobrindo esse jogo bem um pouco mais pra frente ali, né? De quando eu já estava um pouco mais velho. Mas, de fato, esse jogo sempre foi envolto nessas polêmicas aí, né? O engraçado é que, quando saiu um, ninguém imaginava que ia lançar sequência por causa justamente disso, né? E os caras, ou até hoje, lançam, né? Só que é zoado ali. Já meio que passou a época dele, vai. A polêmica dele, hoje em dia, não é tão mais assim. E, entretanto, o jogo continuou lançando aí, né? O que é muito louco? Doom. Em 1993, esse jogo fez história. Um jogo de primeira pessoa, onde seu objetivo era ouvir rock'n'roll e derrotar os capirotos. Vai, esse jogo me influenciou em algumas coisas. Rock'n'roll. E, se a gente tivesse uma invasão de capirotos na Terra, provavelmente eu tentaria fazer alguma coisa. Embora eu, talvez, falharia miseravelmente. Mas, esse jogo aqui é um jogo onde, além de a gente ter essa pitada aí, né? De violencinha. A gente tinha também a temática dele, que deixava muitas mães, principalmente você que cresceu em um lar mais religioso, como foi o meu caso, a ficar bolada com o jogo. Mas, você tinha que falar pra sua mãe. Mãe, é um jogo que eu mato os capirotos. Então, tipo, eu tô fazendo bem. Eu não tô fazendo um mal aqui, sabe? É a mesma coisa, vale pro diabo, assim. Minha mãe falava, nossa, que nome horrível. Mas, mãe, eu vou matar o diabo no jogo. Então, fica tranquila. E ela ficava de boa, né? E Doom era outro jogo aí que marcou a geração. E também sempre se envolveu em polêmicas. Mas, ele se envolveu mais em polêmicas em relação a, justamente, religião. Do que ali, por causa dos guarizão e tal. Mas, se envolvia. E o precursor ali que a gente tem, o Carmageddon. Outro jogo que se envolveu bastante em controvérsias ali. E já foi até banir em alguns países. Isso porque, o jogo, além de ser um jogo de carro-corrida, você fazia bônus fazendo carinho nas pessoas que iam atravessando ali a rua, né? Com o seu carro. Você passava com um carrinho ali, ia fazer um carinho na pessoa. E continuava o jogo. Você pontuava por isso. E, óbvio, que isso foi o suficiente pra ali envolver algumas polêmicas. Você tem até removido de alguns países, né? Pra você ver que algo não é muito exclusivo do Brasil. E sim, algo exclusivo desses velhos engravatados. Que não entendem nada de videojogos. E querem dar pitacos sem saber. Para finalizarmos, nós temos uma febre que eu vou desbloquear uma memória de vocês agora. Happy Wheels. Eu já estava um pouco mais velho quando esse jogo começou a fazer sucesso. Mas, maluco, esse negócio foi uma febre absurda, né? E se vocês lembram disso, é um jogo que você jogava com personagens. Existem várias fases que eu acho que eram criadas pelos próprios jogadores. Eram várias fases customizadas, diferentes, que você tinha que passar. Mas, se você falhasse nos obstáculos, coisas aconteciam com o seu personagem de forma bem criativa, por sinal. Esse jogo atingiu todos os públicos. A galera mais novinha adorava ver gameplay. Tanto que tinha canais de Minecraft que faziam Happy Wheels. Um público totalmente pequeno. E foi uma vasta maioria de pessoas que viram e jogaram esse jogo. Ainda bem que eu não vi ninguém andando de bicicleta e pulando no espinho, né? Então, esse jogo aí fez muito. Mas, ele é totalmente esquecido, né? Mas, é muito engraçado. Esse jogo fez muito sucesso na época. E faleceu muito rápido também. Mas, é isso. Também era outro jogo aí que tinha este apelo visual. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Foram nove joguinhos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.